Música Ex-Combat no Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu Vamos conversar agora aqui com a galera do Espírito Santo, como é o seu nome? Lucas E aí Lucas, vocês são de qual academia lá? Pô, eu sou do Maguila Team, lá de Linhares, e ele é do Ronaldinho Como é o seu nome? Admilson Admilson vem do Ronaldinho, de onde? Eu venho da equipe Jiu-Jitsu, né, do mestre Caxambu, que o professor é o Ronaldinho, que é aluno dele Que tem um projeto social lá e tal, bem legal, bem interessante pra criança carente e tal, que ajuda E o mestre Caxambu com um projeto também lá na região, bem maneiro Você tem algum patrocinador que te ajuda lá? Pô, eu tenho o patrocínio da Coral Kimonos, da MHP e da NutriCenter e da Academia Linha Fitness Beleza, então, cola aqui com o mestre Caxambu Mestre, prazer Eu já tô entregando a medalha ali, parabéns aí pelo trabalho Muito obrigado, eu que agradeço E é ótimo a gente ver a mídia acompanhando de perto o trabalho da gente Porque visa a formação de uma nova sociedade mais consciente, confiante Beleza então, mestre, cara, quer agradecer o patrocinador? Vamos rápido Oi, eu não tenho patrocinador não, eu queria agradecer a Maguila Tim, foi um cara que acreditou em mim Treinava em outra academia, nunca me deram incentivo ou nada Eu tô aqui levinho, saí do Espírito Santo, nunca ninguém me deu nada, apenas meu pai Queria agradecer a Maguila por ter me ajudado e confiado em mim Muito obrigado, essa é pra vocês, pro meu amigo Gobi, que sempre me acompanha e me dá força Beleza então, fala aí, rapidinho Agradecer a meu professor Ronaldinho, meu professor Márcio, que tá aí Porque a honra é do atleta, mas o mérito é do treinador, é isso aí Beleza então, Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro Interclubes Aqui no ginásio da ABB Belo Horizonte, Minas Gerais Beleza então, Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro Interclubes E aí